E terminou os ensaios técnicos das escolas de samba do Grupo B e do Grupo A do Carnaval Capixá. E é com muita honra, muito prazer, que o SAIS convidou para fazer uma análise do mesmo SAIS, Paulo Harmonia, que já exerceu a Direção Geral de Harmonia de várias escolas, principalmente São Luís da Piedade, que fechou o desfio. Paulo, faça uma análise desses ensaios. Adiel, primeiramente boa noite para você e para todos os sambistas capixávulas. Cada ano está crescendo mais o Carnaval de Vitória. Esse ano nós tivemos uma grande surpresa, que foi a consolidação dos ensaios técnicos aqui no Sambão do Grupo. Ensaios técnicos estes que não eram muito prestigiados pela comunidade. O que nós vimos, na verdade, desde segunda-feira, foi o sambódromo cheio com todas as escolas e uma grata surpresa da maioria das escolas aparecendo aqui na avenida com quase todos os seus componentes. Eu chamo de destaque principal para a Cidade Unida da Glória, que, na minha opinião, foi a escola que foi no ensaio do técnico mais próximo do que deve ser realizado aqui no dia do desfile. A minha escola de coração à piedade acaba de passar com alguns ajustes que vão ter que fazer até o dia do desfile. Um dos ajustes é a bateria que precisa... Eu acredito que, devido à mudança significativa de componente, a bateria cometeu alguns deslizinhos, mas nada que comprometa o dia do desfile que dá tempo de acertar. Mas chamo o ponto alto da piedade, a grande harmonia que a escola exerceu na avenida. Ou seja, os componentes todos cantando samba, o samba que pegou, o samba que está muito identificado com a comunidade da Fonte Grande da piedade. A Mocidade Unida da Glória também, nós tivemos uma grata surpresa de a gente ter todos os componentes cantando o samba, que tem o samba fácil, o samba leve. Eu chamo a atenção para a Boa Vista, que foi a campeã do ano passado e que provavelmente vai ter dificuldade de repetir o título esse ano. Por quê? Porque o samba, por alguma razão ainda desconhecida, o samba não caiu na boca dos componentes ainda. A Boa Vista fez um bom ensaio técnico, passou com a bateria perfeita, uma harmonia quase perfeita, porém os componentes não cantaram o samba. E a nova império que veio do grupo de acesso, que veio do grupo B especial e desfilou esse ano, também vai dar muito trabalho. Por quê? Porque a comunidade de Caratuíra abraçou a escola de samba. Tem muito tempo que eu não vejo a império passar com a comunidade. E ela passou também se candidatando a uma das potenciais candidatas ao título. Então vai ser uma briga muito encerrada, Adiel. Porque esse ano as escolas, pelo visto, apesar da dificuldade financeira, as escolas se prepararam. Nós estamos vendo baterias muito niveladas. Há cinco baterias que passaram aqui muito niveladas. Continuo chamando a atenção para o destaque que eu coloco para a MUG e para a PEDAD, que foram as duas escolas que conseguiram vir para a avenida com o samba cantando. E acredito que vai ficar por aí o título. Eu não acredito que a Boa Vista, esse ano, consiga repetir o que ela fez ano passado. O samba da Boa Vista, apesar de ser um samba fácil de cantar, é um samba que não foi absorvido pelos componentes. Faça uma análise do Grupo B. Infelizmente, eu não assisti os ensaios do Grupo B. Esse ano eu não pude assistir. Eu assisti os ensaios só do Grupo A, das escolas que vão desfilar no sábado. Ô, Paulo, nós fomos companheiros da Rádio Espírito Santo comentando o Carnaval. Faça uma... O que você achou dos sambas e enredos do Grupo A? Olha, infelizmente, os sambas e enredos desse ano, até para se adaptar ao crescimento das escolas e o tempo que a escola tem para passar, as escolas tiveram que fazer sambas marchiados. Eu gostei muito do samba e enredo da Santor Quatro, que é a escola que não é do grupo... Ela não vai desfilar no sábado. Eu gostei muito do samba e enredo da Santor Quatro. Agora, das cinco escolas que fizeram o samba e enredo, o samba e enredo da Piedade é um samba que, apesar de ele não ser um samba e enredo autêntico, ele tem algumas passagens de marchas, mas é um samba que se identifica muito com o tipo de batido, com o tipo de ritmo que a Piedade faz aqui na Avenida. Os demais, eu achei o samba da Mugui, por exemplo, um samba marchiado, mas um samba estilo Unísa Tijuca, um samba leve, um samba fácil, um samba alegre. Um samba que traz a mocidade, credencia a mocidade, para fazer um carnaval alegre. Porém, não é um samba e enredo. Então, a tendência que está acontecendo é que os sambas estão ficando quase igual no Rio de Janeiro, os sambas marchiados, em função da dificuldade que as escolas têm de tempo de desfile. Você tirou do bolo para ganhar o campeonato no grupo especial A a Boa Vista. Você aposta quem? Na Mugui ou na Piedade? Olha, nós tivemos uma polarização significativa nos últimos 10 anos, que foi a Jucutuquara disputando com a Mugui. A Jucutuquara caiu muito, não sei explicar porquê. Ontem eu fiquei surpreso com o desfile da Jucutuquara, porque a Jucutuquara cometeu erros que tem muito tempo que eu não vejo a Jucutuquara cometer. Então, por exemplo, a Jucutuquara fez um samba difícil, um samba que não foi absorvido pela comunidade, a comunidade não cantou. A bateria da Jucutuquara ontem apresentou várias dificuldades. Então, em função dessas duas questões, eu acho que a Jucutuquara não está na disputa esse ano. Por que eu tiro a Boa Vista? Porque a Boa Vista sempre se identificou como a escola da comunidade. Uma escola que a comunidade vem, abraça a escola e canta o samba. E eu não presenciei no ensaio técnico acontecendo isso. É por isso que eu retiro a Boa Vista. Porque eu acho que ela vai ter muita dificuldade, muita dificuldade, até o desfile que já é a semana que vem, de colocar os componentes para cantar. Então, quem é que se credencia no quesito, por exemplo, de canto, o quesito de harmonia e evolução, a piedade que acabou de passar e a mocidade unida da glória. As escolas estão passando por dificuldades financeiras. Na sua opinião, como comentarista, como diretor de harmonia, tirará um pouco do brilho das alegorias pesadas das escolas? Eu acho que sim. Porque nós sabemos que o dinheiro, ele traz um impacto significativo em quê? Primeiro, nos carros alegóricos. Alegorias e adereços. Segundo, fantasia. A escola com dificuldade financeira, ela começa a se prejudicar nesses dois quesitos. E eu acredito que isso aí vai acontecer com todas as escolas. Essa dificuldade vai fazer com que as escolas tenham dificuldade de trazer para cá carros alegóricos, como nós vimos nos últimos três carnavais. Provavelmente, a Boa Vista não vai poder ter um trunfo que teve ano passado de trazer um artista global. E que fez a diferença. Nós temos que reconhecer que a vinda de um artista global ano passado, ela fez a diferença, não que ela acrescentasse nada para os quesitos, mas o glamour que se criou em torno da Viviane Araújo foi o que permitiu a Boa Vista se encher de orgulho, se encher de razão, se encher de autoridade e passar aqui e se credenciar como ser campeão, como foi. Então, esse ano, eu acredito que as escolas não vão ter esse trunfo. Inclusive, dizem que tinha uma escola que traria o Bruno Rimas, para poder ser o intérprete do samba. Eu acredito que, em função dessa dificuldade de dinheiro, vai ser difícil você trazer um artista do Rio para cá, porque nós sabemos que os artistas, quando eles vêm para cá, eles vêm. Eles não vêm para cá fazer um trabalho de graça. Mas ele está confirmado, ele virá para os ensaios. Ô, Paulo, o site agradece, você é um profundo conhecedor do carnaval, tanto carioca quanto capixaba. E, se o site puder contar com você, fazer as análises dos desfiles, o site agradece que temos de levar informação de qualidade e credibilidade às pessoas que nos assistem, os desfiles das nossas escolas. Adiel, eu agradeço, e eu acho até humildade de sua parte, me dar esse título de profundo conhecedor, quando, na verdade, você é o meu professor. Porque você, no período que nós estivemos trabalhando junto na Rádio Espírito Santo, você demonstrou, eu aprendi muito com você, você demonstrou ser muito mais profundo conhecedor do que eu. Eu tenho apenas o quê? Uma experiência dentro do samba, uma experiência de participar há muito tempo. A minha família foi responsável pela fundação da Unísio da Piedade, todos nós sabemos disso, mas o que você puder, eu vou estar ao seu inteiro dispor para poder ajudar, fazer os comentários, porque nós sabemos agora, acabei de passar com o Gustavo Fernandes, que também é um profundo conhecedor, e a gente trocou umas ideias. E quem conhece carnaval, quem conhece o destino de escola de samba, acaba quando você conversa com as pessoas, você acaba chegando no denominador comum, e as mesmas coisas que se observa, quase são as coisas que todo mundo observou. Meu irmão, eu iria fazer um análise do ensaio da Unísio da Piedade, mas vou ficar quieto, e a análise foi sua. Muito obrigado, na paz. Até o dia. Muito obrigado. Obrigado.